O professor Cosmo, onde os meninos, tirando aquela porta ali, os dois capitão, ali o Kennedy. O que é o seu nome? O Erika. Aí vamos agora, ali para o pontapé inicial. O pontapé inicial, está ali o garotinho da sub-7. Está valendo, jogou a equipe, passou jogando a récord, recupera o grande, já solucionou a primeira falta. Ali já chegou fazendo a falta, o Arthur Helênio, está lá em cima, ficando falta lá em cima do Luiz. O Luiz já se preparando para a cobrança da falta, está ali. O Dove, também está ali na barreira, fechando ali o Bernardo. A Malu, lá dentro, o Arthur autorizou, bateu ela por cima, chega, a Malu chegou atirando. Aí a Malu. A Malu ali já chegou atirando, deu aquela tapinha, botou ali a bola para fora. Jogou na remessa lateral, a equipe fica na pia. Vai lá o Kennedy. Vai lá o Kennedy, se preparando na cobrança da remessa lateral. Saiu jogando ali, já recupera, mata grande. Não dominou, ali o Atos. Já cobrado, já era. Passou a hora do meio de dois. Vai levando a bola para além do fundo. Chega. Chega o Kennedy. Se joga ali a bola. Chega ali o Kennedy. Chegou o Kennedy travando. Chegou ali o Kennedy travando. O dobro da bola para fora, já cobrado a remessa lateral. Sobra ainda para o Kennedy. O Kennedy já juntou a bola lá na frente. Viu buscando lá o Ângelo. O Ângelo não chegou. A cobrança da remessa lateral já cobrada. Aqui no campo defensivo. A equipe de Mata Grande já recupera. Vem com o Kennedy. Olha o dois na marcação. Tentou fazer a trilha ali no meio. A recupera chegou ali batendo. Botou ali o Bernardo. Botou ali a bola para fora. É remessa lateral, mas tem o visível. Vai lá o Kennedy se preparando para a cobrança. Vai lá o Kennedy já cobrado. Vai descendo a equipe de Canapi. Ele tentou dominar o Ângelo. O Ângelo não dominou. Ela saiu apenas reposição a favor de Mata Grande. É o jogo de festa. O jogo de confraternização entre as escolinhas Mata Grande e Canapi. A escolinha Cosmos Santos fazendo esse jogo inaugural aqui nas cidades de Mata Grande. Tentou dominar. Botou a bola para fora. A remessa lateral. A favor da equipe de Mata Grande. Quem foi foi o Afonso. Chegou lá para a cobrança. Chegou ali por baixo. Chegou tirando. Desceu lá com o Luiz. Descendo. O Afonso lá para a cobrança. Já cobrado. Chegou o seu dono afensivo da equipe. Já chegou. Volta ali a bola. O lateral já cobrado. Já cobrou. No meio. Vem com o Kembe. Vem de lado. Vai dar lá em cima da bola. Vem a marcação. Preciso recuperar. Não quer conversa. Do jeito que veio. Chegou chutando ali a bola para fora. Esse lateral a favor da equipe de Mata Grande. Já cobrado. O Afonso está conversando. Está mandando voltar. Está mandando voltar. Está mandando voltar. É a categoria sub-7. Das Escolinhas Cosmos Santos Mata Grande. E a Escolinha Cosmos Santos Canapi. É o jogo inaugurado da Escolinha Cosmos Santos aqui de Mata Grande. Tentou virar ali com o Diego. Fora. Ela se perdeu. Ela se perdeu. Ela se perdeu. Reposição a favor da equipe de Canapi. vai a Malou. E a Malu. E a Malu jogou, procurou. lá o Ken. Ele pegou ali. Chegou tirando o Afonso. O Afonso chegou ali tirando. Bateu ali no rosto do Afonso. Mas assuredo. Está tudo ok com o Afonso. Tudo ok com o Afonso. Ali o professor Lourinho O professor Lourinho já Olhou ali para o Afonso Deu aquela lado O Arthur também está olhando ali o Afonso Ela está tudo ok Ali com o garotinho Afonso Vai lá o Kennedy Se preparando para a comprensa do arremesso lateral A equipe de Canapê Jogou o Kennedy Saiu jogando, já recupera Tentou Ali o garotinho da equipe Botou a bola lá para fora Arremesso lateral a favor do Mata Grande Já cobrado, chegou ao Kennedy O Kennedy está em toda lá no lado de esquerda Chegou lá o Kennedy, já botou a bola para fora Arremesso lateral a favor da equipe de Mata Grande É pressão da equipe de Mata Grande É pressão da equipe de Mata Grande Chega ali mais uma, chega tirando Ali o garotinho Com a camisa 103 Depois a gente pega ali o nome do garotinho Ali já vai se preparando para a cobrança da equipe de Mata Grande Ali o Cauã Mas já ganhou o arremesso lateral Vem desde a marcação aqui no meio Chegou ali o arremesso lateral Vai aqui o Luiz Arremesso lateral a favor do Canapê Quem vai para a cobrança é o Cauã Cauã já tocou ali no meio procurando o Kennedy O Kennedy não chegou aqui O setor defensivo da equipe de Mata Grande Chegou ali tirando Vem lá com o Afonso O Afonso Chegou já tocou aqui no meio Dança aqui no Canapê Vem dançando lá com o Cauã Escorregou ali o Cauã Agora ela se perdeu apenas a reposição A favor do Mata Grande O goleiro Levy já tocou Saiu jogando errado Recuperou o Canapê Deu corpo por dentro Puxou Passou por dois Lá o Vinícius sobra para o Câmara Vem dançando no meio Se joga ali na frente Entrando em carrinho Vem três na marcação do Câmara Relaxou aqui o Cauã Chega ali por baixo Chega ali por baixo Chegou tirando Chegou ali tirando Ali por baixo Chega ali tirando Já olhou Para Dá o corpo por dentro Chegou ali na marcação Vem com o Câmara 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 Sobra indo para a equipe Do Canapê Foi travado Vai descendo agora No contra-ataque A equipe do Mata Grande Chegou Vem com a pergunta Recuperou Mas travou o Coelho Ali o José O José chegou ali Travando o Coelho Mas teve o Zinho E o Faguinho Vai ali a desistar Já já o Faguinho Vai para a cobrança A equipe do Mata Grande Chegou Tirou mais uma Tirou mais uma Ali o Davi O Davi tirou mais uma Vai para a cobrança Do Mata Grande Chegou ali na Malu Malu já abraça Já sabe Tentou ligar aqui Rapidinho Agora já Deu aquele chapéuzinho Deu aquele chapéuzinho Ali O Arco está parando Falta Marcando falta Em cima Ali do Dudu Do 61 Dudu Já cobrou Chegou no Seguro Sobre novamente Para o Dudu Já cobrou Deuxou com o Afonso Afonso passa por um Passa por dois Aí o Afonso Vai lá o Kennedy O Kennedy chega Travando Bateu ali no Afonso Arrimei esse lateral Fazendo a equipe de Canapia Na categoria Sub-7 É o jogo de força Nas Escolinha Cosmos Santos Aqui em Mata Grande E Canapia É o jogo inaugural Da Fui lá o Mata Grande Da Escolinha Cosmos Santos Tentou achar lá por baixo Tentou achar o Kennedy Não achou nada Ali o Kennedy Mas ganhou Arrimei esse lateral Vai lá o Kennedy Diz Deixa comigo Deixa comigo Que eu vou jogar lá dentro Vai lá o Kennedy Ajeitou ali a redominha Começa aqui o jogo Começou Deu aquele Chimpeão Miguel Chegou na marcação Tira Tem que pular na frente Vem vencendo Agora quem vem Procurando É o Calan O Calan chega Deu na marcação Chegou ali em cima Chegou tirando E as mães Vão aqui a loucura As mães Vão aqui a loucura Chegou tranquilo É a bola lá 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 Mais mão de Lovio Vai Lovio Vai ver aquele Chuteu lá da frente Vai Sobra Sobra para o Davi Davi achou o Kennedy O Kennedy Chateu Ela no meio Agora três contra O Chegou Da equipe De Mata Grande Já chegou Impulsou Para o Kennedy O Kennedy Chegou Batendo Ali o Kennedy Chegou Estranho Chegou o Kennedy Assustando Vai lá Já chegou Tocando Ali na frente Vai lá Com O Luiz Recebeu ali a falta Já foi Já tocado Tocou aqui no meio Chegou Foi puxado Foi puxado Ali o Luiz Na hora Que saiu Ali na frente Com a Malu O Arthur Parou ali O jogo Marcando falta A favor Da equipe Do Mata Grande Será que saiu Primeiro? Será que saiu Primeiro tempo? E ali O Lerêu chama A equipe De Mata Grande Chamou lá O Afonso É porque vai bater O Afonso Aí o Afonso Já ajeitou Ela e vai sair Jogar ela lá dentro O Afonso O Afonso Vai jogar ela lá dentro Já vai autorizando A Malu Tá formando ali O paredão A Malu A Malu Tá formando ali O paredão Formando Ela sai Ela Ela diz Olha Rapaz O que fazer? Já vai O Afonso Preparou O Afonso Ela explodiu ali Na barreira Da E vai escolher De cabeça Agora já Desce De um contra-ataque Vendecendo com ela Chegou ali Travando Ali o Angelo Chegou o Angelo Ali travando E deu um arremesso Lateral Já vai se preparando Para a cabeça De um arremesso Lateral Tocou ali No meio O Vendecel Chegou Batendo O Angelo Chegou Batendo O Angelo Ela passa Do oito Do oito É apenas Reposição A favor Do Mata Grande Já Acobado Tentou Buscar Novamente Ali o Angelo Tentou Tentou Matou ali No braço Do atacante Mata Grande Já recuperou Tocou ali no meio Vem Tentou Agora Desce De um contra-ataque Larissa Descendo Aí o que Temapia Já vem Aqui no meio Chegou Na marcação Já olha Recupera Aí o que Mata Grande Vem com o Afonso Tocou ali Por dentro Sobra Novamente Vem com o Afonso Aponte Se não chegou Chegou o Segundo Ofensivo Do Canafio Tirando Já entrou A bola Lá no buraco Vem com o Angelo Chegou ali Tirando O Setor Defensivo Da equipe De Mata Grande Vai lá o Angelo Se preparando Para cobrança E arremesso Lateral Tá chamando A equipe Tá chamando A liga O Angelo Jogou ela Lá dentro Sobra ali No meio Bate Bate Mateus O ato Tá parando Tá parando Ele conversando Vai lá o Vai lá o Tãozinho Vai em campo Aí o craque Tãozinho Vai o craque Tãozinho Entrou ali Em campo Agora o craque Abriu o Tãozinho Já tocou ali por baixo Vem aqui Tãozinho 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 Mas vai para parando Já tá marcando Arremesso lateral tá marcando arremesso lateral a favor da equipe de tocou lá lá dentro chegou ali afastando ali o primeiro arremesso lateral já comprou ali o arremesso lateral chegou o quadro batido longe venda sendo a equipe de Mata Grande, mas primeiro chegou o setor defensivo da equipe de Ternapu tirando a reposição aí eles jogam Cosmos Santos aqui na cidade de Mata Grande o jogo de festa, o jogo de inauguração da filial Cosmos Santos aqui na cidade de Mata Grande falta ali em cima do Kennedy fazendo ali em cima do Kennedy ali em cima do lance tá marcando o Levy o Levy tá pedindo isso é doido na barreira ali é pino o seto ali tá o Kennedy ele beijou ali a redondinha ali o Kennedy ele beijou ali a redondinha ali o Kennedy já autorizou o Levy pediu o 4 lá na barreira lá o lado direito ali o Levy o Kennedy ele pega bem na bola o Kennedy que foi o destaque da Copa Cosmos 2023 lá na cidade do Ouro Branco autorizou a arbitragem vai o Kennedy bateu o que deu na barreira ficou ali na barreira a barreira que cresceu ali pra em cima do Kennedy na hora da batida do Kennedy é apenas arremesso lateral no setor da oficina a favor de Mata Grande já cobrado chega ali no meio o Levy tentou passar chega ali o pãozinho chegou no pãozinho ali por baixo botou a bola pra fora arremesso lateral a favor de Canapia já cobrado chega tirando mais um vai sobrando lá pra o Angelo o outro do Angelo chegou também ali o Bavi o Angelo e o Bavi chegar ali o Levy já liga rapidinho o Levy saiu jogando errado o Kennedy já pegou o corpo do o pessoal doido assaldado vem trazendo ela pra o meio batendo o Davi sobra ele longe feia gol ali salvando ali a pátria do Mata Grande porque descia descia difícil a equipe do Canapia vem descendo a equipe do Canapia já cobrado tirou mais um tirou mais um se jogou se jogou ali na bola chegou tirando vai pra cobrança da arremesso lateral atirou contra o Patrimônio sobra ainda ali pra o Angelo mas antes de chegar o Angelo bateu ali com muita força ela se perdeu apenas reposição reposição a favor da equipe do Mata Grande essa é a categoria sub-7 se jogou ali com o Angelo o Angelo da Alcâmbio recuperou aqui o Tempo guardou cheguei o Davi Davi bateu sobre o Balcâmbio Escreve Câmbio Escreve Câmbio que o gole é pronto abriu 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 pra cá pegou o Câmbio pegou o Câmbio ali de direita lá do lado esquerdo deu aquela chapada ela foi do rio lá dentro do barbante da meta do Arqueno Levy agora tá assim vai com o Tãozinho o Andaceno lá com o Tãozinho agora tá assim Canapu Canapu tem o Mata Grande não tem nada Mata Grande não tem nada Canapu tem o vai o Angelo vai o Angelo se preparando pra cabra esse barremesso lateral jogou lá dentro tentou achar lá o Davi o Davi vai levar na bola pra ali no fundo o copo doido chamou pra dança passa por um passa por dois ali o campo acabou para o Davi o campo acabou ali para o Davi porque ele chamou pra dança ele chamou pra dança ali o Davi o Davi chamou pra dança dá um Levy aquele Levy chutão pegou ali no meio quem foi foi o Afonso sobra pra Alteno da lá esquerda que não dominou sobrou novamente aqui no meio pra o Afonso Afonso deu aquele chutinho 21 Davi sobe o setor defensivo ainda da equipe e Canapu chegou batendo ali em cima o Calão cara pisa vem com o Afonso o Afonso joga muito garotinho o Afonso o Afonso joga muito joga o velho joga lá no meio de fundo tentou sair lá da meta e olha em cima do Teuzinho ali em cima do Teuzinho o Teuzinho chamou pra dança o Teuzinho chamou literalmente pra dança e recebeu a falta ali o Teuzinho recebeu ali a falta ali o Teuzinho e a Malu tá organizando ali a barreira a Malu tá organizando ali a barreira a Malu organiza ali a barreira e o Afonso só depois que eu apitar só depois que eu apitar quem vai ali se ajeitando é o Diego é o Diego vai se ajeitando pra cobrança é o Diego vai se ajeitando pra cobrança a Malu fecha ali o paredão com o Trins vai deixar pra o quem? vai deixar pra o Teuzinho vai deixar ali pra o Teuzinho ali o Teuzinho já chega ele pega bem ali o Teuzinho o Teuzinho também bate bem ali o Teuzinho ali tá ali o Teuzinho e o Diego o Teuzinho diz deixa comigo deixa comigo aí o Diego diz e o professor e aí ele diz não deixa com o Diego autorizou a arbitragem bateram de Mata Grande empata empata empatrando aí o jogo agora na categoria sobre o set tá tudo igual agora já desceu no contra-ataque novamente aqui no Canapinho foi travado ali por baixo foi lá dentro topou sobre o pau anjo o anjo bate chegou sentando ofensivo tirando ainda sobre ali pra anjo bateu aqui na marcação foi travado lá pelo Davi sobra escarrega aqui o Cauã chegou escorregando ali o Cauã mas o óbvio tá parando tá marcando falta tá marcando falta ali em cima do Cauã tá marcando falta lá em cima do Cauã já se preparando ali pra cobrança o Cauã o Livio tá podendo três lá na barreira falta aqui do lá do direito quem ajeita é o Kêmbio o Kêmbio ajeitou a gorruchinha ele veio pelo três na barreira autorizou vai o Kêmbio bateu estudiu ali nesse direito sobra ainda para o Kêmbio quando dá ela voltando chegou tirando o Diego o Diego chegou tirando botou a bola ali pra fora o arremesso lateral acabou do Kêmbio arremesso lateral vai o Cauã tá marcando ali para o o Hennel o Hennel não dominou sobrou para o Telzinho o Telzinho tem o corpo dentro da marcação ali por baixo chegou arremesso lateral quem vai agora é o Luiz já tocou lá na frente invadiu vem doido da marcação tá levando pro lado direito chegou com a pouça e chegou batendo a Malu abraçou ali a Malu não soltou já tentou ligar lá com o Kêmbio a referência a referência é lá o Kêmbio o Kêmbio a referência já tocou ali no meio já sobrou na marcação quem vinha quem ela ainda viu chegou o Luiz ali o Luiz bota ali a rebondinha é o tiro de canto a favor da equipe de canapim que vai tá cobrando chegou ali não pode não pode não pode ali chegou ali preciso tá conversando tá conversando ali com 64 de canapim e tá conversando ali também com o Luiz também tá conversando ali com o Luiz já tá tudo aqui aquela conversa ali o Kêmbio né o Kêmbio o Kêmbio ali conversando ficou só na conversa né ficou só na conversa vai pra cobrança ali tá ali por aqui ali a árvore vai novamente conversar lá o o Afonso ali conversando com o Afonso esse é o jogo de festa das Escolinha Cosmos Santos Mato Grande e Canapim esse jogo de festa de confraternização abertura oficial na Escolinha Cosmos Santos aqui com as cidades fazendo esse jogo de festa Sobrando vai contra lá em cima chegou na marcação vai Sobrando e vai vir aqui a área chegou Sobrando ofensivo da equipe de perda saiu jogando sobre o Bacara bateu é o Porto misto é o Porto misto não bate rebate sobrou ali no meio o Kerm de Cotocon ela foi do Rulamento do Barbante agora é um frio é um frio Canapim tem dois o Filiado de Mata Grande só tem um é o jogo de festa da Escolinha Cosmos Santos aqui na cidade de Mata Grande essa manhã de sábado fazendo essa festa do esporte as mãos de paz aquelas pessoas de avó avô os responsáveis que estão aqui tomando de conta da criançada vibrando com esse jogo de festa vai se agrandando para o Kerm do ator levantadinha bacana vado o escreve do escreve do escreve do escreve do passando o Kerm achou o bate achou o bate e o rebate ela sobrou lá dentro fazendo o terceiro filial de Canapim chegou não quis conversar ali o José o José voltei ali a bola para fora é tudo esquinado é tudo de quem para favor de Canapim e vai lá o xerifão lá o Kerm vai jogar lá dentro vai jogar lá dentro ali o Kerm está ali conversando ali o Afonso também conversando o autor do gol o Davi já autorizou a arbitragem o segundo de cabeça tira o setor da forçada de nota grande sobra para o Kerm ele tentou ligar e explodiu no poste o jogador esquerdo o Kerm é um jogador já diferenciado ele bate com as duas pernas tanto com a direita como com a esquerda agora mesmo ele pegou de esquerda jogou ela explodindo o posto agora quando chegou ali fazendo o corte chegou ali fazendo o corte o setor defensivo já cobrado chegou ali botando a bola para fora já cobrado já cobrado chegou ali por baixo chega tirando bateu aqui no no pauzinho mas ganhou arrebeu-se lateral o canapê ganhou arrebeu-se lateral o canapê já se preparando para cobrança já se preparando para cobrança arrebeu-se lateral já cobrado chega ali o setor defensivo o canapê tirando vem com o Kerm puxou o vela lá para o lado esquerdo do 4 do outro mas primeiro chegou ali o Diego chegou lá o Diego botou a bola para fora aí esquentei da esquerda para a viruta sobra lá com o Kerm lá em cima do Afonso passou por um deixou só o Kerm da saudade o pé do Kerm vai chegando lá na cidade do Mata Grande sobra ali com o Teuzinho que bonito mas o Arthur já estava parando que bonito a jogada do Teuzinho ali no meio do Deus mas o Arthur estava parando não estava marcando falta a favor da equipe de de canapê e quem vai é o xerifão lá o Kennedy vai lá o Kennedy vai bater ali o Kennedy em perna esquerda a barreira está se jogando bota ali um deitado ali por baixo agora você resolveu se levantar porque o Kennedy vai tentar bater ela por cima está ajeitando ali o Kennedy ajeitando ali a rodadinha vai bater ali o Kennedy em perna direita o Kennedy bateu o Kennedy bateu o Kennedy bateu a mão gol marca mais um Kennedy vem garotinho Kennedy escreve escreve que gostou o Kennedy agora está assim o terceiro do Kennedy É o terceiro do Kennedy Eu disse que ele bateu de perna direita Tirando da barreira Bateu de perna direita Tirando ali da barreira Ela foi dormir lá dentro Fazendo O quarto do canapê E nesse exato momento Nesse exato momento Encerramos Aí o primeiro tempo É uma brincadeira mesmo Ganhar, ganhou, perder, perdeu Mais jovem Olha a água de ele Aí os meninos tomaram aquela água Os meninos tomaram água Daqui a pouco a gente volta A categoria sub O sub 7 Estamos voltando Novamente a categoria sub 7 Ali o jogador Faguinho Ali o Faguinho Começando com o jogador de canapê Que está vencendo por 4 tempos A 1 E o Neurinho aqui do outro lado Começando Com a escolinha Infiltriã Aqui a escolinha Cosmo Santos Filial de Mata Grande E vai se preparando Já Nem bala Para a Copa Cosmo Santos 2024 E esse jogo de festa Aqui na cidade de Mata Grande Onde a escolinha Cosmo Santos Filial Mata Grande Está recebendo A escolinha Cosmo Santos Filial Canapê Aqui pertinho Aqui pertinho de Mata Grande Nesse jogo de festa Vamos iniciar Já Aí o segundo tempo Vamos agora para o segundo tempo Ali está o Péuzinho O craquinho Péuzinho O Péuzinho joga muito O Péuzinho joga muito E a vibração aqui Rapaz A vibração Do Keflin A vibração do Keflin Dizendo A ganha de 4 a 1 4 a 1 Né Keflin Aí está ali pertinho Para arredondinho Ali o Péuzinho Está ali pertinho O Péuzinho Está no Péuzinho O Péuzinho Está aqui o Péuzinho E o Um Péuzinho Bola rolando O segundo tempo Sobrou ali no meio A copiola O Silvio Fazendo a falta Chegou a espazinha A falta E está sentindo Ali o Diego Está sentindo Ali o Diego Está sentindo Ali o garotinho Do Diego E o professor Eleandro Atro Vai lá conversando Ali com O Diego E o Diego Já se recuperando O Diego Já está tudo ok Com ele Inclusive Já vai Se preparando Para cobrança Mas já se preparando Para cobrança Da falta Deu aquele Biquinho lá para frente Sobra Sobrou aquele lado Arremesso lateral Aqui no setor Ofensivo A favor da escolinha Cosmo Santos Filiar o Canapim Vai vencendo Por quatro Tentos a um Mata Grande Tentou passar Mas o campo Acabou O campo Acabou Arremesso lateral Filiar o Canapim Já tocou ali No chão Tocou ali Bola Ali ao chão Vai jogando Lá com a Malu A Malu Vai ligar aqui Rapidinho Ali com os braços Ali a Malu Vai ver o tozinho Ali em cima O palho ali O tozinho Ela sobra ali No meio Chega aqui Vindo assim Vai vir aqui A área Vai levando Chegou Levou Tira Chuta mais um ali Bateu Travou Chega Agora é perigo Ai que pequena P começa Aqui o jogo Vem com o Teuzinho Teuzinho botou ali A bola pra fora Arremesso lateral A favor da equipe Do Canapim Tá mandando voltar Tá mandando voltar Uma cobrança De uma arremesso lateral E ali vai O Teuzinho Ali acompanhando ali O Teuzinho Ali acompanhando ali O Teuzinho Vai pra cobrança De uma arremesso lateral Já cobrada Tá mandando Esperar que tá Ajeitando ali A faixa de capitão Ali a faixa de capitão Lá do Diego Aí o Aftabino É só depois que eu apitar Só depois que eu apitar E quem vai ali Pra cobrança É o Matheus O Matheus Vai pra cobrança Vai pra cobrança do arremesso lateral Arremesso lateral Vai ali se preparando ali Pra cobrança Do arremesso lateral Ali o Arthur Helene ensinando Aí o garotinho dizendo Dando aquela dica Vai lá o Já cobrado lá o Diego Vem aqui do Canapim Vem aqui do Canapim Vem com o Ator dentro O Alvo tá parando Tá mandando voltar Tá conversando ali com O professor Faguinho Autorizou a arbitragem Já jogando lá dentro Chegou tirando Bateu ali no braço Bateu ali no braço O Arthur tá marcando Bateu no braço do Matheus Bateu ali no braço do O lado do Matheus Tá ali o Matheus E tá se procurando Mata cobrança E o Levi Formando ali o paredão Ali o Levi Formando ali o paredão O Levi Já vai autorizar O Levi pediu dois Lá na barreira É lá do lado direito Já autorizou O Alvo veio Ai, 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 o Levi O Alvo veio quando Tava ali atrapalhando ele Tava ali o 71 Aqui do Mata Grande Ali pertinho Do Levi Ali conversando Com aquela conversa Do ouvido O Alvo 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 É do bem É mais um Agora Amplia Aí o placar A equipe De canapia Essa categoria Essa categoria Sub-7 A equipe De canapia É praticamente Embatível Jogam muito Muito, muito Mesmo Essa categoria Sub-7 A filial De canapia O Alvo O Alvo O Alvo O Alvo Está marcando falta a favor do Mata Grande. Falta a favor do Mata Grande. Está ali se ajeitando para a cobrança. Também está ali o pãozinho. Deixou. Ali para o Diego. O Diego toma distância. O Diego toma distância. A Malu está formando ali o paredão. Agora botando um, dois, três, quatro. Ali na barreira a Malu está colocando. Está o Diego se preparando para a cobrança. Está o pãozinho. Lá na esquerda. Autorizou. O Diego bateu para o cima. Vai morrer. Mas não foi mal. Mas nada foi de fazer. Faz, faz o segundo. Faz o segundo, Diego. Faz o segundo, Diego. O prazo que o Mata Grande. Agora está assim. No placar. Mata Grande tem dois. Tem uma pinta em cinco. É a categoria sub-sete. Já tocou ali pra aqui. Já empurrou a bola no buraco. Vindo assim. Chegou lá novamente o Diego. O autor do gol. Não quis conversa. Botou a bola para fora. Arremesso lateral. Arremesso lateral. Já autorizou. Já autorizou. Chegou três lá na marcação. Para ver com o Diego. Chegou. Ele ia chamando lá. O talzinho não chegou. Tocou ali no meio. Sobra para o Diego. Diego vai levando. Chegou ali matando a boca. Chegou ali o Bernardo. O Bernardo. Chegou ali fazendo. A foto em cima do Diego. Se tiver que o clube. Você não passa na aula, Diego. E o Diego está sentindo. Está sentindo ali o Diego. Está sentindo ali o Diego. E ele está tudo aqui com ele. O Bernardo. Diz para o mundo não passa não. Por mim não passa não. Por mim não passa não. Jogou ele lá no chão. Jogou. O Diego lá no chão. E o Diego está pedindo. Está doendo. Ele diz. Está tudo aqui. Está tudo aqui. Está tudo aqui. Já vai se preparando a cabeça. Quem sabe é o terceiro. Quem sabe é o terceiro. O terceiro do Mata Grande. A Malu forma ali o paredão com três. É quase no meio de campo. Já no campo de ataque. Autorizou. Bateu. Por cima. Passou. Passou. A mamãe cantou. A mamãe cantou. A mamãe cantou. A mamãe cantou. E ele foi lá e fez. Ele foi lá. Contupou. Bateu a Malu. Foi no escala. Mas foi no escala dentro do bagote. É o terceiro do M. É o terceiro do M. Matheus. O Diego. É o terceiro do Diego. Agora diminuiu. A vontade de que estava grande. Agora diminuiu. Vai o Telzinho. Se jogou ali o Telzinho. Vai lá com o Telzinho. Chegou soltando a tensão. Do que me apitiu. Tirei ele. Afasta ali o querido. Saiu a bola. Correu demais ali o Diego. A bola correu demais o Diego. Lá vai se preparar na comprensa. Porque ele contou o Diego novamente. Tentou achar ali o Telzinho no M. Só para o Paulo do Diego. Develeu. E bateu ali o Amalu. Caiu ali o Amalu. Abraçou. E segurou ali o Amalu. E faz aquela serinha. Jogou na cabeça. Botou a beira. Ah. Chegou ali tentando dominar. Ali. Avery. Avery. Chegou ali tentando dominar. Não é o Diego da cobrança. Lá o Telinho três gols. Achou o Labrante. Olhou. Embadiu aqui a área. Vai sobrando. Chegou tirando. Tirou a copa da boca ali o Otávio. Do garotinho da equipe Mato Grêmico. Seria o quarto. Agora o Valiga no contra-ataque. É um dois contra um. Tocou. Vai levando a bola. Está sozinho. Embadiu. Corre o saldoamento. Lá o V. Sobra ainda. Vem aqui. Pica Lá o V. Olha vai bater. Tem algo. Lá o V. Abraçou. Lá o 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 Lá. O Lá 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 o L grande e o Diogo tentou já ligar rápido vem a remuncia lateral e a equipe do Canapia vem a remuncia lateral e a equipe do Canapia tentou sair já ali de novo mas o árbitro da Melano vai voltar quem vai agora para a cobrança do remuncia lateral é o Bernardo chegou lá o Amalô Amalô saiu da meta, já segura ali o Amalô vai ligar com os braços aqui o Amalô já ligou aqui com o Thales o Thales chegou primeiro do Thales o Thales chegou virando ali o Thales chegou virando ali o Thales o Thales voltou ali arredondinho para fora e arremesso lateral quem vai é o Diego vai sobrando aqui na marcação jogo do jeito que o Marcos tenta a bola vai já jogou lá dentro agora o Thales não contra-ataque saiu lá da meta o Levy saiu da meta o Levy abraçou lá o Levy já liga então chegou aqui tirando o Lucas chegou o Lucas tirando voltou ali a bola para fora ali o Lucas vai o Diego já pegou ali no meio vai ficar parando está mandando daquela paradinha porque está ali a chuteira Buquefli Buquefli aí agitando já está tudo aqui com ele já o Pedro lá na frente chegou tirando mais uma aí chegou tirando mais uma o segundo defensivo da equipe de Canapê vai lá o Diego vai o Diego se preparando para a cobrança vai o Diego se preparando para a cobrança bateu ela fechadinho passa ali na frente do Péuzinho passou ali na frente do Péuzinho ela se perdeu arremesso lateral lado lado direito a favor da equipe fica na pica e vai vencendo por cinco tentos a três sobrou ainda para o Diego Diego tentou passar no meio do dois foi travado sobra ali sobrou para o Matheus Matheus não chegou deixou o Péuzinho Péuzinho saiu jogando deu corte por dentro parou sobra com o Diego volta com o Péuzinho Péuzinho tentou passar no meio do dois chega ali do jeito que veio ali o Lucas do jeito que veio o Lucas ele deu aquele chute ela passou aqui foi para a torcida tentou tirar mas olha lá o Lucas sobra aí não o seu gober foi se preocupando a pista chegou tirando deu três ali no meio com o Keflin o Keflin tentou passar no meio do três tentou ali passar no meio do três o Arthur está parando está marcando falta em cima do Keflin o Keflin o Keflin é quem vai se preparando para cobrança está mandando o time todo descer deu aquele passinho aqui de lado se tocar está sozinho chegou o setor da foi se vai que o Matheus tirando só para o Keflin chegou agora com o Peuzinho Peuzinho chegou ali por baixo mas sobrou ainda bateu ali uma marcação chegou o Diego tirando o Diego tirando chegou lá o Diego tirando botou a bola para fora é tiro de canto já se preparando para a cobrança bateu ela fechadinha lá em cima do Levy o Levy já botou ela para fora é isso em posição a favor da equipe de Mata Grande como Levy Keflin tirou de cabeça vai sobrando lá para Malu Malu não chegou sobe para o Peuzinho Peuzinho não chegou deixou com o Keflin Keflin deu cofio dentro foi travado bateu rebate do cara vai sobrando lá do outro lado e quem vai buscar lá é o Peuzinho mas ganhou arremesso lateral ganhou arremesso lateral da equipe de Mata Grande e vai cavando por 3 tentas a 5 ali a bola bateu no braço o árbitro marcou mais um falta lá do lado esquerdo e vai lá o Diego vai o Diego se preparando mais uma cobrança e a Malu preocupada e a Malu preocupada ali a Malu está a Malu está preocupada fazendo ali o paredão está mandando aí os mais altos lá para a barreira porque o Diego bate bem o Diego bate bem autorizou bateu o Diego bateu lá por cima mas o Diego o Diego o quarto do Diego o Diego o Diego o quarto do Diego diminuiu diminuiu pegou mais um cobrança de falta Matou lá por cima, valeu nada Para ele fazer Sobrando para o Keflin Passou por dois Vai sobrando com ele Chegou na marcação, tentou passar É a favor do Matagrande Vai o Diego Vai o Diego, sempre agora Não está com a grança de armoso lateral Já quebrado, chegou Vai retirando Chegou ali tirando o Lucas Sobrou novamente Pegou de empate, sobrou para o Tauzinho Saiu lá da meta Saiu da meta lá Maru, atripeleu Lá o Tauzinho A hora está matando apenas Na posição, está lá sentindo Lá o Tauzinho Está ali sentindo Lá o Tauzinho O Tauzinho está ressentindo Mas já está tudo ok Ali com o Tauzinho Já vai se levantando Ali o Tauzinho Já está tudo ok Já está tudo ok Já está tudo ok Já está tudo aqui O Tauzinho O Arthur vai começar com ele E eu comigo não Eu queria a cara Deu quatro por dentro Vem com o Kéferi Tentou passar o número de dois Chegou lá tirando A faixa Lá o Perigo Bota ali a bola para fora Vai com o Kéferi Dá o quatro por dentro Tocou ali o Tauzinho Com o Kéferi Sobrando Vai com o Lévi 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 Botou ela para fora Vai sobrando novamente Tentou buscar E teve desvio do Diego E desvio do Diego O Diego botou ela para fora O Diego botou ela para fora Já vai se preparando para a cobrança Quem vai lá é o Kéferi O Kéferi já vai se preparando Lá para a cobrança Olha esse jogo do Fester Jogo do confraternização Das Escolinha O César dos Santos Das Filial Mata Grande E Canapê Vai lá o Kéferi Bota ela para cima Fica lá o Lévi Dá aquela tapinha Pega lá o Bostê Vai lá o Lévi Tentou ligar aqui Vai sobrando aqui com E agora Bostê no contra-ataque Se levantar a cabeça Está sozinho Chegou o setor defensivo Lê com o Kéferi Se ligar no outro lado Está sozinho Voltou para começar o jogo Agora Bostê no contra-ataque Atirou contra o Patrimônio Colou do lado E o Matrão Escreve Miguel Escreve Miguel Escreve Miguel Que o gol é teu Miguel Agora amplia Canapê tem seis Mata Grande Só tem quatro É ele Ele Miguel Bateu lá dentro O Miguel Não viu nada Pude fazer Ela foi do milagre Do bagulho Foi travado Chegou aqui do lado O Matrão O Matrão Está marcando falta Está marcando falta A favor do Mata Grande Já vai se proponendo Quem vai é ele É o Diego Ele pega Ele bate Será que agora vai dar certo? Agora o Miguel Chegou ali na frente Salveu ali A pátria da Malu Vou levantar Tchauzinho Vou levantar Marcação Chegou ali tirando Bota a bola lá pra fora Bota ali a bola pra fora Reposição a favor Da equipe de Canapê Vai com a Malu A Malu A Malu deixou Está jogando o safinho Mas chegou Primeiro do Diego Chegou tirando Empurrado A bola lá no buraco Vai o Kef Kef Deu certo Vai trazendo ela por dentro O Matrão É do garotinho De Canapê Escreve 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 Que eu vou até Ampliou Agora é sete Sete a quatro Nesse exato momento Encerra